Eu acabei de comprar uma Yamaha R1, mas com esse mesmo valor, apareceram outras coisas pra comprar. Umas boas e umas muito ruins. E é isso que eu quero falar nesse vídeo hoje. As 10 motos que eu não compraria pelo preço de uma R1. Puxar logo essa vinheta, meu irmão. Fala, galera! Seja bem-vindo ao meu canal. Esse aqui é o meu Polo GTS. Estamos aqui com o escapamento aberto. E, cara, hoje eu quero comentar com vocês as 10 motos que eu não compraria pelo preço que eu paguei na minha Yamaha R1. Galera, preço de moto tá subindo muito. O valor que eu comprei na minha Yamaha R1, o valor que eu paguei nela, foi de R$ 42 mil. E quando eu tava procurando, a Yamaha foram aparecendo outras coisas nesse valor. Então eu quero passar essa lista pra vocês. Bom, e número 10 aqui da nossa lista temos Harley Davidson. Mano, Harley Davidson, velho... Cara, eu nem coloquei um modelo específico. Porque você acha várias Harley Davidson por esse valor aí. Entre R$ 40 mil e R$ 45 mil. Você consegue achar o 883 mil, mais novinha. Você consegue achar aí Fatboy, V-Rod, né? Moto um pouco mais rodada. Mas, cara, com certeza Harley Davidson é uma coisa que não me pega mais aqui no Brasil. Eu tive muito problema, pra quem não sabe, eu já tive uma Harley Davidson, eu tive uma 48-1200. E, cara, eu só tive dor de cabeça com aquela moto. Eu comprei a Moto Zero 2015, só tive dor de cabeça. Inclusive, os primeiros vídeos aqui do canal eu tava com ela. Mano, sério, era um sonho meu. Tanto que eu tenho aqui um motor de Harley Davidson tatuado. E, cara, foi uma decepção muito grande, assim, o pós-venda. A moto quebra demais, 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 demais. Toda hora tem que ir pro mecânico. É uma moto que só serve pra dar rolezinho de fim de semana. Não conseguia fazer grandes viagens com ela, porque eu não sabia se ela ia chegar inteira, se não ia, se ia parar no meio do caminho. Então, cara, me deu muita dor de cabeça. A bateria dela deu... colou placa com um ano de uso. Então, todo ano eu tinha que trocar de bateria. Acabava trocando a garantia, né? Porque, pô, bateria trocar a cada ano, não existe isso. Então, assim, foi uma moto que me deu muita dor de cabeça. É uma marca que eu não pego moto mais aqui no Brasil. A não ser lá fora, fazer uma viagem, dar um rolezinho. Tipo, eu morro de vontade de fazer a Rota 66 com uma Harley Davidson, né? Então, alugar uma lá e boa. Agora, pra mim, eu comprar... Mano, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Nossa nona moto aqui que eu encontrei. E foi uma moto que eu tive a oportunidade de pilotar em Interlagos. Pra fazer um curso de pilotagem. A Ducati Monster 797 é uma moto muito legalzinha, cara. É uma moto naked, bem bonitinha, bem na mão e tal. Mas, cara, por esse preço, ela é uma moto que entrega muito pouco, eu acho, sabe? Ela, claro, é uma Ducati. Porém, eu não senti aquela emoção de pilotar ela, sabe? Não é igual você pegar uma Monster 1200. Você pega uma Monster 1200, você sai tremendo da moto. Agora, a 797, eu achei ela, tipo, bem... bem levezinha, sabe? Assim, bem mansa, bem... não assusta, não tem nenhum tipo de agressividade, assim, com ela. Então, é uma moto que eu não compraria hoje, por esse valor. E, galera, lembrando, isso é uma opinião minha. São motos que eu encontrei no mercado aí por esse preço que eu não compraria, entendeu? Isso não significa que a moto é ruim. A Monster 797 é uma moto bem gostosa. Porque ela tem aquela proposta dela, né? Mas não é uma proposta que eu queria agora. Eu queria uma moto mais, que me entregasse mais. Então, por isso, eu não escolheria a Ducati Monster 797. Agora, se a gente encontrasse uma 1200 nesse valor aí... Ah, meu amigo! Que moto louca! Nossa, oitava candidata aqui das motos que eu não compraria pelo preço de uma R1. BMW F800GS. Rafael, você tá ficando louco, velho. A BMW é muito louca, não sei o quê. Porque, mano, eu sou apaixonado pela 1250, pela 1200 AGS. Agora, a 800, a 850, cara, não me pega de jeito nenhum. E eu andei nela, é uma moto que, mesmo esquema da Ducati, ela não me passou aquela esportividade que eu tava esperando, sabe? Por exemplo, você pega uma Triumph, você pega lá uma Tiger 800. Cara, a Tiger te passa emoção, sabe? Aquele motor de três cilindros dela, ela é uma moto gostosa. Ela é uma moto que te instiga a ficar pilotando, sabe? Assim como a GS 1250, cara. Você acelera ela, você sente a moto, sabe? É um negócio que eu gosto. Agora, a F800GS é uma moto que eu senti ela muito linear. Ela me lembrou muito o jeito de pilotar uma 500X, sabe? Uma CB 500X. Ela é muito linear, assim, desde o começo até o final. E não foi uma moto que me deu emoção de pilotar, sabe? Mesmo sendo uma moto boa. Então, hoje é uma moto que eu não compraria. Inclusive, eu encontrei GS 1200 por esse preço. Um pouco mais antiga, né? Um pouquinho mais rodada. Mas aí sim, é uma moto que estaria numa lista de motos que eu compraria. Ao invés da 800. Mais uma trail aqui na nossa lista, então. Não chega a ser uma big trail. Mas, cara, XT 660R. Mano, é uma moto que tá muito cara. Eu não sei por que que ela tá cara desse jeito, velho. Cara, eu tava achando moto XT por R$44,00. Mais cara que uma R1. Não faz sentido, sabe? É uma moto legal? É uma moto legal. Mas, cara, R$40,00 numa XT, numa moto monocilíndrica? Não dá pra entender, cara. Não dá pra entender. Aí eu prefiro pegar uma F800 do que pegar uma XT, entendeu? Por esse preço. Porque pensa bem, a XT é uma moto mais trail do que big trail, né? Vamos falar assim, você não vai fazer grandes viagens com uma XT. Não é a proposta dela. Até porque ela não tem nem marcador de combustível. É... É uma moto monocilíndrica, que pra viajar a gente sabe que é trepida demais, vai incomodar. Então aí seria bem melhor pegar uma F800. Mas, mano, não dá pra entender, cara. Esses preços tão muito loucos, cara. Deixa aqui embaixo nos comentários se você tá procurando uma moto e que faixa de preço que ela tá. Próxima moto da lista que eu encontrei, mano. Uma KTM Supermoto 990T. Mano. Ó, gente, sério. Ó, não é por nada não, mas eu não... Depois da experiência que eu tive com Harley Davidson e Kaczynski, eu peguei um trauma de pegar coisa sem ser japonesa, velho, sabe? Tudo, parece que tudo que eu peguei fora das japonesas, eu não fui bem atendido, eu não achava peça, sabe? Mão de obra era complicada, porque não era todo mundo que sabia mexer. Então, cara, a KTM é uma moto, é uma marca que eu gosto bastante. Tem um amigo meu que tem uma Duke 390. KTM, cara, a moto é muito gostosa, sabe? Ele é bonita, é muito louca. Mas a gente teve um probleminha com ela lá de marcador de velocidade. E, cara, a gente custou pra achar como é que arrumava, entendeu? A gente teve que achar vídeo da Colômbia pra tentar encontrar como é que arrumava a moto. Então, sabe, parece que não é isso que eu tô procurando por essa faixa de preço, entendeu? Imagina, você pagar lá 44 mil numa moto e ela dá um probleminha, você não acha peça. Você tem que ficar seis meses com a moto parada, que foi o que eu passei com a Harley Davidson. Minha forete ficou seis meses parada esperando peça, não podia usar a moto. Então, nossa, é... Sabe, não é um negócio legal, não é um negócio gostoso, né? Então você tem que esperar a peça, achar a peça, ver aonde trazer, da onde importar. É uma dor de cabeça que não rola, sabe? Não me pega mais. Então tá aí outra linha de moto que eu não compraria hoje por esse preço. Outra moto que me apareceu lá, Indian. Mano, você tem coragem de comprar uma Indian? Manda aí. Se você tem coragem de comprar uma Indian, deixa aí nos comentários. Porque, velho, sério, é uma marca que chegou no Brasil com tudo e foi embora com tudo também, do mesmo jeito que chegou. E largou a galera a Orphan, né? Então, mano, quem tem uma Indian hoje, eu vou falar pra você, cara. Tanto pra achar peça, preço de revenda, cara, a pessoa tá ferrada, entendeu? Tá, é complicado. A gente sabe que o mercado de moto no Brasil é complicado, mano. Então é isso. Qualquer pessoa que tiver uma Indian aí, tá ferrada. E é uma moto, cara, com uma dor de cabeça que eu não tô querendo. Outra moto que eu não pegaria, cara, que tem aí alguns probleminhas crônicos, é a Suzuki Boulevard. É uma moto que eu também encontrei bastante, né, durante essa pesquisa que eu tava fazendo, da R1. E, cara, eu olhava e falava, mano, não é possível, cara, que tá esse preço, uma Boulevard, sabe? Eu não consigo entender, cara. É uma moto que tem problema crônico, né, algumas tem problema crônico, mas é igual a Fireblade, que eu vou falar mais pra frente aí, já dando spoiler. A Fireblade também teve problema crônico. Mas, cara, sabe, parece que não dá, cara. E outra, no Brasil, pra quem tá procurando moto custom, tá feio o negócio, hein? Que a gente não tem opção no mercado, cara. Não tem opção. Ou é Harley, ou é uma outra linha aí. Eu vou falar pra vocês. Hoje, se eu fosse pegar uma moto custom, eu pegava uma Triumph. Uma Bobber. Seria, acho que a única moto que eu pegaria, assim, ou a Rocket 3, né? Mas aí já num patamar bem mais alto. Ducati 1098S, cara, encontrei uma, uma só, lá, solitária. Mas, mano, essa moto deve ser bravíssima, né? Bravíssima, essa sim. Uma moto deve ser muito brava, eu nunca andei em uma, mas, mano, esperando, não espero mais, não espero nada a menos da Ducati com uma moto mil cilindradas, né? A moto deve andar demais, cara. Se eu andei na 959, que eu andei, eu já achei incrível, o motor é sensacional. Eu acho que essa deve ser bem forte também. Mas é aquilo, cara. É uma moto mais antiga. É uma moto, se não me engano, é 2005. Então, cara, como é que você vai achar a peça disso, mano? Entendeu? O problema é peça, cara. Se não fosse o problema de peça no Brasil, preço de revenda, a gente até podia pensar em comprar. Mas, cara, não dá, mano, não dá. Você vai pagar 44 conto numa moto, pra depois ter que fazer revisão dela, a moto fica lá dois meses parada esperando peça, você caçar peça. Imagina, uma embreagem de uma moto dessa, onde você vai achar? Entendeu? É complicado, mano, é complicado. Tem que mandar importar, é aquela dor de cabeça. Então, esse tipo de moto não é a moto que eu compraria. Tem gente que gosta de ter um negócio diferenciado, um negócio único, que não vai vir outra na rua. Mas, cara, eu já passei por isso na Harley e eu não recomendo. MV Agusta Brutale 1090RR. Mano, tá aí outra moto que, assim como a Índia, veio pro Brasil e foi embora também, do mesmo jeito que veio. E, cara, eu não compraria uma MV Agusta Brutale hoje, apesar de achar ela incrível. Eu achei a MV Agusta Brutale maravilhosa, cara, a moto é linda, o ronco dela é a coisa mais linda que tem no mundo, a moto é que completaça. Mas, de novo, aconteceu um problema, aconteceu um BOzinho, tem que pegar a peça, ferrou, entendeu? É, revisão, qualquer pecinha mais detalhada dela ali. Vamos falar assim, ah, tomou um rolinho ali, ah, retrovisor, você já vai ter que pôr um retrovisor paralelo. Ah, pegou ali farol, deu uma pedrada no farol, mano, e aí, precisa achar um farol daquele, entendeu? Tem coisa, mano, que você tem que pôr na ponta do lápis. Isso foi uma coisa que eu não fiz quando eu peguei a Harley e eu tô tentando passar isso pra vocês hoje. Cara, o que eu sofri na mão naquela moto, vocês não tem noção, velho. Foi tenso, foi um negócio que eu não recomendo pra ninguém. E agora chegamos aqui à última da lista, né, a nossa décima moto, que é outra moto que eu encontrei, que eu não compraria, que são as Honda CBR 1000 RR Fireblade 2008. E são aquelas, aquela linha de Fireblade que saiu com problema no motor, que ela fumava. E aí o pessoal trocava anel, trocava tudo e a moto continuava fumando. Tanto que essa moto, se você olhar a faixa de preço dela, todas as Fireblades são, tipo, muito, muito mais altas, assim, do que o preço de uma R1, por exemplo. Por exemplo, a R1 2013 tá nesse patamar aí, 42, 41. Você pega a Fireblade no mesmo ano, tipo, ali, 2013 também, ela tá custando, tipo, 50 conto, entendeu? Porque a moto é muito boa, muito gostosa, muito boa, super confiável, né? Ciclística ótima. Agora, as 2008, que saíram com esse problema, você acha, tipo, por 32, 28, 29. Eu não lembro, na época, o que foi o problema, se foi anel, se foi a camisa do cilindro. Eu não lembro certinho o que foi o problema, mas eu lembro que ela fumava muito. E aí a galera, meio que, queimou o nome dela, né? Por isso que é difícil vender. Então é uma moto que eu não compraria também, até por conta de medo dela começar a dar problema comigo. Mas galera, então esse é o vídeo de hoje, eu quis passar essa lista pra vocês das motos que eu encontrei lá pelo preço da R1, que eu não compraria, e futuramente eu quero fazer um vídeo das motos que eu encontrei nessa lista pelo preço da R1, que eu compraria, que ficaram ali pau a pau com a R1, que eu não sabia se eu pegava a R1 ou se eu pegava elas, entendeu? A R1 era meio que um sonho por causa do motor crossplane, eu queria ter essa experiência de pilotar uma 4 cilindros crossplane, eu queria ter essa chance de ter uma, né? Até porque a R1 não ganha mais pro Brasil, então eu queria ter a chance de ter uma. Mas aí quem sabe, se vocês gostarem desse vídeo, eu posso fazer o outro aqui, que são as motos que eu compraria pelo preço da R1, né? Que ficaram ali diretamente, competindo ali diretamente com a R1 pra tomar o lugar aqui da minha garagem. Galera, lembrando também que essa semana eu vou trazer a Jessie CBR aqui, uma amiga minha que também comprou uma R1 agora, crossplane, 2010. Vou trazer ela pra gente fazer uma live no canal e depois a gente vai fazer uma live no canal dela também. Então fica ligado porque essa semana agora, no domingo, no fim de semana, vai ter essa live e depois, provavelmente na quarta-feira, a gente vai fazer a live no canal dela também. Então se você tem qualquer dúvida sobre a Yamaha R1 ou se tá querendo comprar uma Yamaha R1, não sabe ainda direito se vai comprar, se não vai, assiste essa live porque vai ser muito importante, a gente vai falar o porquê que a gente escolheu a R1. Bom galera, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu, falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho